Música Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos, sempre, ao canal do Professor Yamaha. Pessoal, esta é a aula número 5 da nossa playlist de Cinemática Vetorial. Cara, essa aula é de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Pode ser o lançamento de um míssil? Pode, cara. Você pode pegar seu estirinho e soltar a bola e fazer isso? Sim, todo o processo. Bom, a gente vai detalhar cada equação, explicar como cada questão chega. Tem que lembrar bastante de álgebra, trigonometria. Sim, claro. Mas que sempre nos ajuda. Bom, espero que você curta, espero que você goste. E espero que você aprenda. O importante é você aprender, tá bom? Então vamos lá para a aula, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Vem, vem, vem. Bora! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora pra aula. Hoje é dia de lançamento oblíquo. É isso aí. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou trazer pra vocês é uma equação já pronta, mas não se preocupe. Vamos explicar de onde ela apareceu, tá? Olha só. Se eu tenho uma queda, eu tenho que ter uma gravidade. Se eu tenho uma gravidade, significa que a gravidade aponta para baixo. Então vamos colocar aqui pra baixo. Bom, eu tenho que ter uma referencial, que é o piso. Então tá aqui o piso. E eu vou lançar, obrigada, essa bola. Então eu vou primeiro utilizar este vetor velocidade. E observe que ela vai cair nesse ponto. O que acontece se eu aumentar o ângulo de lançamento? Tipo assim, ó. Ela vai um pouco mais distante. Se eu aumentar um pouquinho mais o ângulo, ela vai um pouquinho mais distante. Se eu aumentar um pouquinho mais o ângulo, observe a situação. Ela não foi mais distante. Ela pegou mais altura, mas não foi mais distante. Se eu aumento um pouquinho mais, ela pega mais altura, só que não vai tão distante. Então, esse ângulo é o que vai te referendar se vai ter maior distância ou se vai ter mais altura. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar primeiro neste ângulo aqui pra analisar a distância máxima possível. Que ângulo é esse, cara? Vamos pensar. Olha aquela equação aí em cima. distância máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Ó, minha velocidade inicial não pode ser zero. O que se eu for zero? Não tem lançamento. Então, tem que sempre iniciar com uma velocidade. Ponto. Então, essa distância máxima tem uma relação com o seno. Ou seja, pra ser máximo, o seno tem que dar 1. Então, qual o valor que eu tenho seno igual a 1? Qual é? Qual é? 90 graus. 90 graus. Mas ele não tem 2θ? Então, 2θ sendo 90 graus, 1θ vai ser de 45. Então, se eu quero alcançar maior distância possível, o meu ângulo tem que ser de 45 graus. Portanto, essa distância máxima, quero que você observe essa equação. Aqui vai ser 1. Ser 1 significa que aqui eu tenho a distância máxima, que é a velocidade 0 ao quadrado dividido pela gravidade. Lembrando que o ângulo é de 45 graus. Pronto. E a altura máxima? A altura máxima não é quando eu tenho a distância máxima. Modifica-se. Dessa forma, vamos pensar aqui. Essa altura tem relação com 1 quarto da distância. Portanto, a distância máxima é 4 vezes a altura máxima que ele alcança quando eu uso 45 graus. Ou eu posso dizer que a altura máxima é 1 quarto da distância. Beleza? Vamos pensar agora na seguinte situação. Observe que eu tenho aqui uma parede e um piso. Eu vou analisar esse lançamento em duas dimensões. Vamos lançar o quê? Vamos lançar esta bolinha. Lembrando que a gravidade aponta para baixo. E ele vai fazer esta trajetória aqui. Observe que eu tenho pontos vermelhos na parede e pontos pretos no piso. E aqui ficou pretinho a parede novamente, porque agora ele está caindo. De novo, enquanto ele vai subindo, pontinhos vermelhos na parede, pontinhos pretos no piso. Quando ele chega no ponto máximo, agora ele vai cair. Beleza? Fez uma parábola. Vamos lá. Embaixo, em momento algum, em relação ao piso, não existe aceleração. Se não tem aceleração, é um movimento retilíneo uniforme. Enquanto que na parede houve mudança de velocidade. Ela foi aumentando a velocidade até que chegou no ponto máximo. Então, a velocidade zerou. E se ela continuasse com mais velocidade, ela sobraria mais. zero, no que zero, ele vai descer, também aumentando a sua velocidade. Então, MRUV. Esse lançamento, V0, terá, consequentemente, essas componentes aqui, com relação a esse ângulo θ. Componentes de V0 vai ser V0x para x e V0y para y. Barra desse número. Você consegue observar que V0y sobre V0 é o cosseno? Sim. E traz, então, esse V0 para o outro lado dessa forma. Você vai ter que V0x será V0 vezes cosseno de θ. Certo? Agora, eu quero que você verifique todos os V0x em todas as bolinhas. Eu vou mostrar para vocês. Observe. O vetor está aumentando ou diminuindo? Não. Não permaneceu o mesmo. Portanto, movimento retilíneo uniforme. Certo? Muito bom. Agora, vamos analisar o V0y. V0y, em relação a esse triângulo com essa componente, vai ser o seno. Seno de V0y dividido por V0. Portanto, traz o V0 para o lado de lá. Faz isso. Vou ter V0y igual a V0 vezes seno de θ. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as componentes de Vy em todos os pontos das bolinhas. Aqui você vê V0y. Aqui vai ter um Vy. 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 E assim até chegar aqui. Vem comigo. Esse primeiro. Segundo. Terceiro. O que está acontecendo com o Vy? Ele está diminuindo. Ele está perdendo velocidade. Quando ele chegar nesse ponto, qual vai ser o Vy? Vy. Vai ser zero. Porque ele chegou à altura máxima possível. Quando ele passa para esta posição, a gravidade agora está acelerando. Ou seja, a gravidade é uma aceleração e está aumentando a velocidade dele. Portanto, eu vou ter agora esses vetores. Tem similaridade, não tem, pessoal? Nesse ponto, com esse ponto, com esse, com esse, com esse, e finalmente esse, com esse. São similares. A imóvel, eu vou ter o mesmo Vy. Tanto que observe que, se eu lanço com velocidade de 100 km por hora, ele vai chegar aqui com 100 km por hora. Tudo bem? Bom, vamos guardar essas duas equações e fazer uma outra simulação. Agora, a gravidade está pronta? Sempre para baixo. Perfeito. E agora, eu vou fazer componentes horizontais e verticais. Primeiro, eu vou começar pela vertical. Tá? Então, na vertical, o que eu vou ter? Tempo zero. Sempre. Tempo inicial zero. Ele vai chegar até esse ponto. Eu vou ter o Vy igual a zero. Isso já ficou claro na situação anterior. Portanto, se ele chega a um ponto alto com velocidade zero, o que significa que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Sendo assim, esse tempo de subida é T. Então, em relação a Y, terei que V0, vou desculpar, Vy, vai ser V0y, observe aqui, ó, V menos de T. De onde apareceu essa equação? V, vovó, atrás do toque. Lembra? Onde o ar é substituído pela gravidade. Certo? Velocidade Y é a final. Velocidade inicial, V0y. Substituindo esse Vy por zero, que aqui é zero, vou ter a seguinte situação de tempo de subida. Traz essa equação, modifica a posição e coloca somente o T separado. Se eu separar o GT, GT passa para cá positivo e aqui V0y. Passando a gravidade para o outro lado, eu tenho que o tempo de subida vai ser igual a V0y. Sobre G. Portanto, quem é V0y? V0 seno de teta. Então, o tempo de subida será igual a V0 seno de teta dividido pela gravidade. De novo, o seno, o ângulo, está fazendo diferença total. Perfeito? E a altura máxima? A altura máxima não vai ser a variação de espaço em Y? É o H. Lembra daquela equação? Vovô e vovó, mais dois anões da pirâmide sexual? Opa, está aqui. O A eu substituí por G. Vy, a gente já sabe que é quanto? Zero. Então, substituí esse cara por zero. V0y, eu tenho aqui em cima. Então, vou colocar isso aqui no lugar do V0y. Esse ΔSy é o próprio H, que é a altura máxima. Trouxe para cá. Quem é esse V0y ao quadrado? É esse aqui. Então, aqui vai ficar tudo ao quadrado. Traz isso aqui para cá. V0 ao quadrado, que é tudo ao quadrado, seno ao quadrado de teta. Pronto, achei a minha altura máxima. Certo? Agora, vamos ver as componentes horizontais. Velocidade mínima aqui é igual a V0x, que é exatamente igual, porque está em M, R, U, na horizontal. Portanto, essa distância é exatamente a variação do espaço em X. Vou analisar dessa maneira e lembrar o que eu disse anteriormente, que o tempo total é duas vezes o tempo de subida. Portanto, tempo de subida é igual ao tempo de descida. V0y é V0 vezes o cosseno de teta. Mas, eu posso analisar essa distância com uma variação do espaço pelo tempo. Quem é o espaço? ΔSx dividido por ΔT. Onde esse ΔSx, eu vou substituir por D, que é o alcance horizontal. O alcance máximo. Tempo total é duas vezes o tempo de subida. V0y é x, desculpa, é isso aqui. Então, eu vou substituir esta equação no lugar deste. Ora, substituindo aqui. V0x, veio de cá. Finalmente, eu tenho o V0x, que vem de cá. Aqui foi o tempo de subida. Bom, é uma equação meio rebuscada. O que eu tenho que fazer? Eu vou simplesmente multiplicá-las. E eu vou chegar à situação de V0², V0 vezes V0, 2, seno de teta, vezes o cosseno de teta, G. Porque esse 2, se eu colocar duas vezes seno, vezes o cosseno do mesmo ângulo, é a mesma coisa que dizer seno de 2 teta. Se é seno de 2 teta, substituindo, chegou a essa situação. E eu chego àquela equação que eu mostrei para vocês lá no início, cara. É a mesma equação. Lembra? Beleza. Está aprovado. Vamos para frente? Aqui, eu tenho a explanação geral, com todas as equações. Fica à vontade para dar um print. E vamos para o último quadro da nossa aula de hoje. É a equação da trajetória. Vem comigo, Al. Na equação da trajetória, eu vou fazer essa mesma simulação. Vamos lançar. O tempo zero, subiu até um ponto que eu vou chamar o tempo T. Tem relação em X e tem relação em Y. Portanto, eu vou ter o V0X e o V0Y. Então, no instante T igual a zero, terei que V0X vai ser V0 por cento de teta, V0Y vai ser V0 por cento de teta. No instante T, no instante T, a abcissa relacionada a X e a ordenada em relação a Y. Em X, MRU, portanto, X será igual ao valor de V0X vezes T. E, finalmente, em relação a Y, Y vai ser igual a V0Y vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. E aquela mesma equação, segunda equação, lá da cinemática escalar, relação direta, tá? M, R, U, V. Portanto, se X é igual a V0X vezes T, T vai ser igual a X dividido por V0X. Substituindo esse Y, esse Y aqui, meu querido, vamos substituir isso aqui, o Y, esse T vai desaparecer. Se esse T vai desaparecer, no lugar desse T, eu vou colocar X sobre V0X. Ah, tá ficando grande, hein? Vamos pensar. Quem é V0Y? Tá aqui, ó. V0 seno de teta. Quem é V0X? V0 cosseno de teta. Desculpa. Quem é V0X? V0 cosseno de teta. Então, substituir tudo, tá? Pronto. Substituir tudo. V0, V0. Tchau. Seno de teta dividido por cosseno de teta é a própria tangente. Portanto, eu vou ter a seguinte equação. Tangente de X, tangente de teta vezes X, que é a distância, menos G, gravidade, vezes a distância, deslocamento aqui em X ao quadrado, dividido por duas vezes V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, vezes o cosseno de O ao quadrado de teta, que é o ângulo inicial. Entendeu? Então, ele vai fazer um arco de parábola. Tudo bem, pessoal? Dá um print aí, cara. Muito bom! Bom, e é isso, meu povo. Encerramos por hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha entendido todo o processo. Finalizamos a nossa playlist. Mas não se preocupe, teremos outras playlists, outras sequências de vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau! Fica com Deus! Te aguardo na próxima!